Sonho do Medo 3 Johnny Bink Versão Brasileira Stage House Tô gravando, tô gravando Tá, tá, tá gravando, pô Eu desejo Ser um cara muito rico Ha Ah, isso não vai acontecer, cara É palhaçada, até parece Eu não acredito nessas coisas Eu desejo ser um cara muito rico Oh, isso não vai acontecer Eu falei Eu desejo ser um cara muito rico Ha Ah, não A polícia foi até a casa de Johnny Bink Johnny Bink foi encontrado sem cabeça Ainda não encontraram o suspeito Isto é um cara muito rico E aí É, né Sonho do Meldo 3, Johnny Bink Versão Brasileira Stage House Ei, o Nick voltou